Agora eu vou mostrar como é que se reharmoniza usando slash chords Vou dar alguns exemplos usando para isso a música Blue Bossa Esse pedacinho aqui, que é a parte dela que faz assim Então esse trechinho a gente tem um Ré meio diminuto Sol com sétima alterado Caindo um Dó menor com sétima maior No lugar desses três acordes, eu vou harmonizar um acorde para cada nota da melodia Então eu vou usar o Ré alterado Na primeira nota aqui Depois Dó bemol ou Si com baixo em Dó Então eu vou fazer Si 7 alterado Lá bemol baixo em Lá Sol alterado Repara que eu estou cantando a melodia Agora Mi com baixo em Fá Mi bemol baixo em Si Agora Ré bemol baixo em Sol E Si baixo em Dó Então ficaria Muito dissonante Mas os músicos de Jazz fazem isso o tempo inteiro Uma forma de reharmonizar usando slash chords Então procure fazer as suas reharmonizações Experimentando Alguns acordes com outros baixos Você vai ver que é bem interessante E você chega a sonoridades bem diferentes da original Final Final Canal Casar